Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora. Viva! Este é o Doutor Elefante, o dentista. Olá, Peppa. Você tem escovado os dentes? Sim, Doutor Elefante. Ótimo. Quem é o primeiro, então? Sou eu, porque eu já sou muito grande. Olha só, George. Sente-se na cadeira, por favor. Segure firme. Abra a boca, por favor. Abra mais, por favor. Isso. Vamos dar uma olhada. O Doutor Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa. Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta. Pronto. Acabou. Que dentes limpos e bonitos. Ela puxou a mim. Agora pode imitar a bebida Rosinha, por favor? Claro. Mas não engula, Peppa. Você tem que cuspir. George, agora é a sua vez. O George não quer que seja a sua vez. Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro. Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro. Não é um dinossauro de verdade. Ele é de plástico. Segura e firme, hein. Você está indo muito bem, George. Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista. George, tem que abrir a boca. Assim. Ah, isso mesmo. Pronto. Pedro deve estar dormindo. Pessoas doentes dormem por muito tempo. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Por que não está dormindo? Você não parece doente. Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui. Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor. Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também. Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor. Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro. Estou desenhando uma bola de futebol. Eu desenhei algumas flores. E eu, Sr. Batata. Um papagaio. E eu desenhei uma poça de lama. Uau! Obrigado, pessoal. Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem. Vou desenhar uma pequena flor. Obrigada, Pedro. Pedro, como é estar no hospital? É ótimo. Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos. Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui. Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro. O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas. Estou com um pouco de coceira. Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor. Não é a minha perna que está coçando. É a minha orelha. Está melhor? Sim, obrigado. Hora do almoço. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Você recebe a comida na cama? Sim. Isso parece bom. O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando. A Peppa está no oculista. O Sr. Pony é o oculista. Olá, Peppa. Sente-se, por favor. Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor. É claro. Coloque estes óculos especiais e depois olhe para o quadro. O Sr. Pony vai examinar a vista da perna. Pode ler estas letras para mim, por favor? Está bem. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Agora estes números, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. E agora estas cores, por favor. Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo. Excelente. Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor. O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados. Eu sei. E que tal estes? São grandes demais. E estes daqui? Uau! Eu gostei destes, mamãe. Sim, Peppa. Você está fantástica. Eu estou fantástica. Boas notícias. A visão da Peppa é perfeita. Então não preciso usar óculos? Não. Puxa, mas eu queria tanto usar óculos. Bom, acho que você pode ficar com óculos escuros. Isso! Óculos escuros! Prontinho. Fantástico! Tomara que faça sol todo dia, para eu poder usar meus óculos escuros sempre. Senhora ovelha, senhora gato, senhor zebra e madame gazela entraram no ônibus. Oh, oh! Quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, madame gazela. Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária. Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 do ônibus roda, roda, pela cidade. Supermercado. Tchau! Loja de música. Tchau! Última parada veterinária. A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olha isso. Gold comeu a comida. Ah, ela não comeu em casa. Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela. Ah! Você tem uma peixinha saudável e feliz. Ela é adorável. Obrigada, doutora Hamster. A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus. O Sr. Tomo vai para casa com a sua tuba consertada. Está novinha em folha. Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras. Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo. Sim, foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar. Peixe no aquário roda, 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 roda. O peixe no aquário roda, roda, roda pela cidade. Peixe no aquário roda, 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 roda. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, George. Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Uh, um telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah, incêndio, incêndio. Corpo de bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig, não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau. Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor. Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai. A Senhora Coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, Dona Coelha. A Dona Coelho está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, Senhora Coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Oh, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceito vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe. Só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua para fora e diga... Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho. Está tudo bem aí? Sim. Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro. Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisamos de mais alimentos para nós. Barraca de sorvete da Dona Coelha. Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa, eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem. A Dona Coelha está doente. Você vai ter que vender o sorvete hoje. Oh, eu sou perito em sorvete. Eu quero sorvete de cereja, por favor. Ah, morango, baunilha, chocolate, banana... Então, com pistache e morango, por favor. Ah, morango... Hum, ele está derretido. Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão. A Dona Coelha está doente. O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa. Todos a bordo! Papai, sou a Rainha Peppa. Tem que se curvar quando falar comigo. Oh, eu sinto muitíssimo, Vossa Majestade. E o que você faz? Eu sou seu pai. Hum, deve ser muito interessante. Sim, é muito interessante. E qual é esta sala? Esta é a sala do dinossauro. A sala do dinossauro? George, essa é a sala do dinossauro. Dinossauro! Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui. Não estou vendo. Ele deve ser muito pequeno. Na verdade, Peppa, ele é muito grande. Uau! Esses são os ossos de um dinossauro de verdade. Dinossauro! O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro. Uau! Uau! É um dinossauro! Socorro! Socorro! Uau! 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 A sala do dinossauro é a preferida do George. A minha preferida é a sala do rei e da rainha, sabia? E parece que o papai já está na sala preferida dele. Que sala é, mamãe? A sala que tem os bolos. A sala preferida do papai é a lanchonete do museu. Vamos, sentem-se. Ah, sim! Essa sala é muito boa. A Peppa e o George vão fazer compras. A Peppa e o George gostam de fazer compras. O George adora sentar no carrinho. E a Peppa também. Papai, pode sentar no carrinho também? Você é muito grande para sentar no carrinho, Peppa. Mas pode ajudar nas compras. Que legal! Temos quatro coisas na lista. Tomate, espaguete, cebola e fruta. Vou achar tudo! Por aqui! A Peppa e o George adoram fazer compras. Peppa, primeiro os tomates. Estou vendo, estou vendo! Aqui os tomates, mamãe. Muito bem, Peppa. Um, dois, três, quatro. Agora ponha eles no carrinho. Eu achei os tomates! Muito bem, Peppa. Tomate, eu já posso riscar da lista. Qual é o próximo item? Espaguete! Espaguete! Isso mesmo, George. Mas o nome é espaguete. Espaguete! Espaguete é a comida preferida da Peppa e do George. Onde será que está o espaguete? Eu já achei! Por aqui! Espaguete! Olha aqui, mamãe! Espaguete! Espaguete! Muito bem, Peppa. Vamos botar ele no carrinho. Está bom, mamãe. Espaguete! George, o nome é espaguete. Espaguete! A mamãe está com as garrafas. A Peppa está com as latas de alumínio. E o George está com os jornais. Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem. Das latas. Garrafas. Dos jornais. Agora nós vamos fazer reciclagem. Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha. Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos. Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados. Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde. Isso mesmo. E as latas são na caixa azul. Muito bem, Peppa. O George quer reciclar os jornais. Está bem, George. Você pode colocar os jornais. Isso. Agora chega de reciclar por hoje. É. Vamos para casa. Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu. Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa. Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado. Eu sou uma boba mesmo. É que eu adoro reciclar. Esta é a área de piquenique. Chegamos! Viva! Adoro este lugar para piquenique. Ele é tão tranquilo e sossegado. É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sr. Zebra. Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega. Hoje é a minha folga. Ney! Nós vamos fazer um piquenique. Nós também. Já sei. Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido. Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa. Zoe, eu trouxe o meu Teddy. Eu trouxe o meu macaco. O, o, o? Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo. Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos. Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique. Olha, tem suco de laranja de mentirinha. E tem bolo de mentirinha também. É, é bolo de mentirinha. E é muito bom. Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha. Ah, puxa. Assim, então, sobra mais para o macaco, para o senhor dinossauro e para o Teddy. Hum, que delícia. Uh, uh, uh. O macaco diz, é o melhor bolo do mundo. Peppa, George, hora de ir embora. Tchauzinho, Zoe. Tchauzinho. Estamos prontos? Sim, papai. Nós também temos que ir, Zoe. Sim, papai. Xícara, pires, macaco, Teddy. Oh, não! Você não devia estar aqui, Teddy. A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Mamãe Pig. Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa. Vermelhos. Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa. Vermelhos. Por favor. É claro, vermelhos. Uau! Sapatos vermelhos. O George e o papai estão jogando dama. Oh, muito bem, George. Papai, papai. Olha os meus sapatos novos. São vermelhos. Isso mesmo. São vermelhos. Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa. Eles deixam você muito chique. George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa. Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos que nunca mais quero tirar eles. Está na hora do banho. A Peppa não quer tirar seus sapatos novos nem para tomar banho. A Peppa está de pijama. Ela ainda está com seus sapatos novos. A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama. Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe. Muito bem. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado. A mamãe está calçando suas botas. O papai está calçando suas botas. O George está calçando suas botas. A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos. A Peppa adora seu barco. A Suzy, a amiga da Peppa, chegou. Olá, pessoal. Olá, Suzy. Estamos brincando com nossos barcos. Eu trouxe a minha lancha. Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha. A lancha da Suzy funciona com pilha. Uh! Mas que lancha ótima! Desculpe, Sra. Pata. O Danny chegou com o vovô cão. Olá, pessoal. Olá, Danny. Meu avô fez este barco movido a roda de pá. Uh! Puxa! Impressionante! Como ele funciona? Ele funciona a vapor. É só puxar esta alavanca. Fantástico esse barco movido a roda de pá. A Rebeca chegou com a sua mãe. Olá, pessoal. Olá, Rebeca. Estamos brincando com os barcos. Eu queria ter um barco. A Rebeca não tem um barco. Eu tive uma ideia. Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal. Eu só preciso de uma página. Que página eu vou usar? Política, esporte... Ah, moda! Ah, papai de moda, não. Está bem. Eu vou usar a de política. Quando eu era um porquinho, eu costumava dobrar o jornal desta maneira. O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel. O papai fez um barco de papel. Obrigada, Sr. Pig. O George também quer um barco de papel. Eu acho que não preciso da página de esportes. Que divertido! Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim. Oi, patinhos! Estamos pegando um atalho. Olhem! Lá está a estrada principal. É verdade. Muito bem, mamãe. Puxa, mas nós ainda estamos atrás do Danny. Olá! Bem-vindos! Ih, puxa! O atalho da mamãe não deu muito certo. Ótimo! Já está pronto. E o mais importante, as batatas estão prontas. O almoço está pronto, mas a Peppa e sua família ainda não chegaram. Aqui é o vovô falando. Nós estamos quase chegando. Mas o trânsito ainda está andando a passos de tartaruga. Uma tartaruga muito, muito lenta. Estão quase chegando, mas ainda estão no engarrafamento. Coitados! Assim a comida vai ficar fria. Tive uma ótima ideia. Vou pegar o meu carrinho de mão. O que o vovô está fazendo? Vovó! Por favor, coloque o almoço no carrinho de mão. Sim, senhor, vovô. Se eles não conseguem chegar ao almoço, levamos o almoço até eles. Olha! É o vovô e a vovó com o nosso almoço no carrinho de mão. Olá, pessoal! O almoço está servido. Vovó, será que tem comido bastante para o Danny e também para o vovô cão? Tenho bastante para todo mundo. Oba! Batatas! Ainda bem que preparou bastante batata, vovô. O que vocês não sabem é que batata nunca é de mal. Eu vim pegar suas coisas para o bazar. Aqui estão! Obrigada! O que acha de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade! Tchau! 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 Mamãe, você deu a cadeira velha do papai. Shhh! Esse é o nosso segredo. Ele nem vai notar. Chegou o dia do bazar. Olá! Olá, Dona Coelha! Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha. Mas é uma antiguidade. É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro. Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço. Tchau! Olá, pessoal! Olá, Peppa! O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira. E eu, meu balão de papagaio. Eu dei o meu macaco de brinquedo. Uh, uh, uh! Ah, vou sentir saudade da minha caixa de surpresa. Posso comprar essa caixa de surpresa? E eu, esta roupa de enfermeira. E eu, balão de papagaio. Mamãe, mamãe! Olha o que nós compramos. Compramos, seus brinquedos velhos. Que saudade! Olhem uma coisa. Acabei de comprar uma antiguidade. Ah, por favor, papai. Isso não é antiguidade. É sim. A Dona Coelha me disse. E combina com a minha antiga. Sim, papai. Combina porque... Ux, Peppa! Essa é sua antiga cadeira. Quê? Mas a Dona Coelha me cobrou bem caro por ela. Eu tenho ótimas novidades. Conseguimos todo o dinheiro para um telhado novo para a escola. Viva! Obrigada, papai Pig. Sim? Sou eu. Olá, eu. Entre. Meu escritório fica no último andar. Temos que usar o elevador. Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George. Aperte o botão de cima, George. O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar. Uau! Último andar. Portas abrindo. Este é o escritório do papai. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Olá, papai Pig. O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai. Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais. Peppa e o George. Mas que honra. Vamos começar o passeio. Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem. O meu trabalho tem a ver com números. Eu pego papéis que são muito importantes. Eu pego um carimbo. E depois eu carimbo os papéis. Uau! Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem. Será que posso carimbar um pouco? É claro. Eu vou pegar um papel para você. Aqui tem papel. Talvez seja melhor usar papel em branco. Prontinho. A Peppa gosta de usar o carimbo. Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho. Vamos continuar. Agora é a mesa da Sra. Gato. Miau! Olá, Peppa e George. Olá! Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador. Ah! E depois eu imprimo essas formas. Uau! O bilhete vermelho ganha o passeio de balão. Uau! Todos a bordo para o passeio de balão. Quantos passageiros são? Somos quatro. E o Tédio? Dinossauro. Ah, com o Tédio e o dinossauro, são seis. Todos a bordo! Depressa, Papai Pig. Supa a bordo! Vem, Papai! E lá vamos nós, a todo vapor. Segurem firme! Muito impressionante, Dona Coelha. A senhora deve ser um piloto profissional. Não, não sou, não. Essa também é a primeira vez que eu voo de balão. Oh! Segurem-se! A Dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu. Tchauzinho! Tchauzinho! Por acaso, alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero. Tem certeza disso, Papai? Eu sei ler mapa muito bem. Oh! Este mapa está muito difícil. Querem ir mais alto? Sim, por favor! Mais alto! Mais alto! O balão está subindo bem alto no céu. Oh! Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa. Estamos só passando por uma nuvem. Uau! Olha, o céu voltou! Viva! Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua Olha, Ted! Estamos voando bem alto! Peppa, cuidado para não deixar o... Ted! Eu deixei o Ted cair! Não se preocupe, Peppa. Vamos salvar o Ted. Segurem firme! Nós vamos descer! A Dona Coelha está fazendo o balão descer para eles salvarem o Ted. A Peppa está jogando mini-golf sozinha. Aqui está a Emily. Será que eu posso jogar? Sim! Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga. Então você pode ser a minha melhor amiga. Mas a minha melhor amiga é a Candy. Zoe, olha só! Se você quiser, pode ser minha melhor amiga. Mas Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Que bom! Vejo que voltaram a ser amigas. Não somos amigas. Nunca mais seremos amigas. Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes. Peppa, peça desculpa à Suzy. Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim. Só se ela pedir desculpa primeiro. Já sei. Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo. Está bem. Um, dois, três. Desculpa. Agora podem voltar a serem melhores amigas. Viva! Suzy, vamos jogar mini-golfe. Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas. Sou a primeira. Agora é a minha vez. Minha bola entrou no buraco. Então eu ganhei. Mas foi a minha bola que empurrou. Eu ganhei. Você está inventando regras, Suzy. Você que está inventando regras. Eu ganhei. Não, fui eu. Vocês duas são iguaizinhas. E é por isso que a Suzy é a minha melhor amiga no mundo todo. E é por isso que a Peppa é a minha melhor amiga no mundo e no universo todinho. Já é de noite. A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira. Crianças, vamos cantar uma canção. Sim! A canção Big Bang, por favor. Oh, eu não sei. Por favor, Madre Maria Zé, ela canta a canção Big Bang. Está bem. Uhul! Vou cantar nesse tom uma linda canção. É bing, é bong, é bing. Bom, bing, bu. Bim, bom, bing. Bim, bom, bing, li, bom, li, bu. Bom, bing, bu. Bim, bom, bing. Bim, bom, bing, li, bom, li, bu. Uhul! Agora, crianças, está na hora de dormir. Boa noite, crianças. Boa noite, Madre Maria Zé, ela. A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir. Eu tenho uma lanterna. Eu também. Atenção, crianças. Nada de risos, por favor. Que barulho estranho foi esse? Eu não sei. Olha, de novo. Suzy, aonde você vai? Madame Gazela! Eu estou com medo. Uhul, você quer entrar? Sim, por favor. Madame Gazela! Acho que eu também estou com muito medo. Posso ficar aí, por favor? É claro. Acho que vou ficar com medo mais tarde. Também acho que vou ficar com medo depois. Eu também! Entrem, crianças. Peppa, toque o sino. Sim, sim, Capitão Papai. Estou com um pouco de fome. Eu também estou. O vovô deixou a comida no convés inferior. O que é convés? Convés é um andar do barco. Venham ver. A Peppa e o George vão entrar no barco. Uau! Mas esta cozinha é muito pequena. Cadê a comida? O lugar óbvio seria este. Mas isso não é comida. Bom, então deve estar aqui. E isso também não é comida. As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha. Uau! Uma TV! O papai não está achando a comida. Isso é impossível. Se esta cozinha fosse minha, a comida estaria bem... Aqui! Muito bem, Peppa. A Peppa encontrou a comida. Delícia! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos. Cuidado! Plantas à frente. Tudo bem. O barco do vovô vai passar sem problema. Estamos presos? Não. Podemos dar ré. E agora estamos? Sim. Ah, poxa. O barco do vovô ficou preso nas plantas. Eu só vou dar um empurrãozinho. Tenha cuidado, papai. Eu sei o que estou fazendo. Quando eu disser vai, ligue o motor. Sim, sim, Capitão Papai. Vai. O papai conseguiu tirar o barco das plantas. Viva! Depressa, papai. Volta logo para o barco. Aqui estão o Dany, o Pedro, a Candy, a Rebeca e o Richard. Olá, pessoal. Olá. Estamos jogando tênis. Podemos jogar também? Mas só tem duas raquetes. Vamos jogar outra coisa. Vamos jogar futebol. Sim, futebol. Meninas contra meninos. Cada time precisa de um goleiro. Eu, eu! Eu, eu! O Pedro e a Rebeca vão ser os goleiros. Nossa vez. Gol! O Richard marcou um gol. Os meninos estão ganhando. Isso não é justo. Nós não estávamos prontas. Ei, está roubando. Não pode segurar a bola. Posso sim. Eu sou a goleira. Vai, Rebeca, vai. Gol! Viva! Esse gol não valeu. Valeu sim. Não valeu não. Valeu sim. Não valeu não. Mas que barulheira. Papai, os meninos estão roubando. Não, os meninos estão roubando. Eu acho que vocês precisam de um juiz. O que é um juiz? É quem vê se estão jogando conforme as regras. Eu quero ser o juiz. Parem, parem. Eu vou ser o juiz. O primeiro time a marcar um gol vence o jogo. Viva! Cadê a bola? Vai, marca um gol. Não deixa. Gol! O Richard acabou de marcar um gol. Viva! Eu vou para a academia. O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto. Mamãe, isso não é trabalhar. Isso é brincar. A Peppa e a Suzy chegaram na escola. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Oh, oh. Crianças, hoje nós vamos brincar de loja. Quem quer ser o vendedor? Eu, eu, eu. Peppa e Suzy podem ser as vendedoras. E todos os outros podem ser os clientes. A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha. Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy. E você pode ficar nas prateleiras. Tudo bem. O Danny será o primeiro cliente. Olá, vendedora. Olá, senhor Danny. Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo. Quanto vou pagar por isso? Olha só, ele custa 100 moedas, por favor. Muito obrigada. Próximo, por favor. Olá, vendedoras. Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo. Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor. Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha. Por favor. Ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Você pode pagar na próxima vez que vier. Puxa, esse é um trabalho duro. É. Olá, vendedoras. Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só. Me diz o que temos por milhões de moedas. Uma cenoura? Sim, por favor. A Rebeca gosta de cenouras. Aqui estamos nós, viva! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada. Puxa, começou a chover. Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. Quatro sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! Oh, são as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Morango vermelho pra mim. E o do George é... Aju! Que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim, vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Hoje é um dia de sol. É um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é a Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila e abram a boca. Isso tem gosto de creme e meias. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau! Que monte de livros! Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, Mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por dez anos. Papai Levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim. A sessão infantil fica bem aqui. Olha só! Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Boba Pig. Bobo Iggy. Nós temos um presente especial para vocês. Ah, cascas de legumes. Fantástico. Meu jardim vai gostar muito disso. Bobo, o seu jardim come legumes? Não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovô, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhocas torta. Torta, torta. As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Bobo Pig. Nós podemos achar mais minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia. Vamos rápido. Vamos achar algumas minhocas tortas. Uma minhoca torta. Torta, torta. Uma minhoca torta. Uma minhoca torta. Eu te peguei. Eu amo você. Uma minhoca torta. Muito bem. Seja uma boa minhocas torta. E transforme tudo isso em adubo. Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei. O senhor coloca uma semente no solo, cobre com o adubo e ela cresce e vira uma árvore. Oh, isso, Pepe. Vamos, Papai Pig. Você consegue. Vamos, Olhos. Você vai conseguir. O ônibus da escola avançou para o castelo de vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água. Água. Que lindo dia quente. É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água. Água. Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ouvir o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah, ele não está vindo muito rápido. O Papai Pig chegou na oficina do vovôcão. Ah, é isso aí. Não posso ir. O papai parou. Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, vovôcão. Isso é bom. Ah, uma vespa. Xô, xô. Afaste-se, praguinha. A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig. Não. É o meu picolé. O papai está começando a correr de novo. Muito rápido. Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig. Já temos dinheiro para consertar o teto da escola. Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, Papai Pig. Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também. Obrigado, Papai Pig. De nada, pessoal. Eu sou o grande capitão desse barco. E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. A polipapagaio repete tudo o que é dito. George, isso é a bandeira. George, isso é a bandeira. Peppa, toque o sino. Peppa, toque o sino. Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor. Pode sim. Mas como capitão, tem que usar esse chapéu. Agora, Peppa, é a capitão. E todos têm que fazer o que ela diz. Toque o sino. Tire o neme. Está bem, capitão Peppa. Para cima e para baixo. A capitão Peppa é um pouco gordona. Acho que é melhor eu ser o capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Puxa. O barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Vovô, está preso. Eu vou ligar para a vovô Pig. Ela pode ajudar. Pim, pim, popos. O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovó Pig falando. Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó. Mensagem para a vovó. A Polly pode voar até a vovó. Boa ideia, Peppa. E eu posso ensinar a Polly o que dizer. O vovô Pig disse... Vovô Pig disse... Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. Eu declaro esse centro esportivo aberto. Fantástico. Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes. Que tipos devemos comer, senhor Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates. E batatas? Por que você não é menor como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal. Olha só, ele tem pernas. Batatas normais não tem pernas. Ele é uma super batata. Nós assistimos o seu show toda manhã. Isso é ótimo. E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o senhor Batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom. O que está desenhando, Emily? Ervilha. Adorável. E Pedro? Essa é a super batata. Ah, estou vendo. E George desenhou um maravilhoso tomate. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente. Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o senhor Batata. É de manhã. É hora do show do senhor Batata. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o senhor Batata. Nós mandamos alguns desenhos para o senhor Batata, em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim, é claro. Eu recebi um envelope cheio de desenhos. A Dona Coelha é a condutora do trem. Todos a bordo. Epa! Tic-tac, tic-tac, vamo treino a passear. Piuí, Piuí, vamos nos divertir. Aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco. Um sinaleiro. E um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não. Eu posso ver o vovôcão. Solve, solve! Olá, vovôcão! O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco. Suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo o morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. O senhor touro parou o trânsito. Qual é o problema, senhor touro? Nós estamos escavando a estrada. Tem água saindo do chão. Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, senhor touro? Vai demorar o tempo que for preciso. Cavar, cavar, cavar. O George gosta de trazer. Assim, senhor rinoceronte. Está bem, chefe. O senhor touro é o chefe. Senhor touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada. Nós fechamos a água. George, agora guinastes. Que inaste, que inaste. Nós retiramos o cano velho. E colocamos um novo. Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, senhor touro. Sem problema. Tchau! Vejo vocês depois. Ah, puxa. O George não quer deixar o senhor touro. Nós vamos ao parquinho. Não chora. Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o senhor touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. E aonde o vovô coelho mora? Em uma rocha. Em uma rocha? Sim, bem nesse farol. Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos. Oba! Muito obrigado, vovô cão. Hoje eu tenho uma tripulação comigo. Danny, Peppa e George. Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas. Eu sou um solitário. Apenas com o mar e o céu como companhia. Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira. Eu tenho histórias para contar. Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor. Bom, tenho o mar e o céu. E estou aprendendo a tocar banjo. Querem ouvir uma música? Não, obrigado. Sim, por favor. Eu levantei cedo. O mar estava lá. E também o céu. O mar e o céu. O mar e o céu. Aqui é o seu queijo. Eu senti falta do queijo. E um novo livro. Como funciona um farol. Isso vai ser bem útil. Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa. A escada dá voltas e voltas até o alto do farol. Voltas e voltas e voltas. Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo. Uau! Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho. E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro. Nevoeiro! Ai, isso é alto. Sem nevoeiro hoje. Só o mar e o céu. As histórias que posso contar. Não, obrigado. Nós temos que ir. Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata. Tchau! Tchauzinho, Ovo Coelho! Aproveitem o mar e o céu! Nós vamos! A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga para mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim, é ouro de plástico. Uuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. É. Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Uuuuh! Uuuuh! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. Pai, só tem uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A van do senhor Raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. Tchau. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar. Chocolate, por favor. Chocolate! Olá, Danny. Olá, Peppa. Eu estou ajudando meu avô. Estamos resgatando pessoas. Grande dia para isso. Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Quem sabe um jornal? E quadrinhos. Jornal e quadrinhos. Vovó, que coisa que ela estranha na água? Ah, submarino. Sala de controle. Salve, salve, marujos. É o vovô coelho em seu submarino. Lindo dia para navegar. Apenas com o mar e o céu. As histórias que eu poderia contar. Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim. Queijo, por favor. Queijo! O barco do vovô Pig chegou ao supermercado. Olá. Está um dia muito calmo hoje. Vocês são os primeiros clientes. Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa. O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista. Quem é a papagaia esperta? Quem é a papagaia esperta? Ah, puxa. A Polly esqueceu a lista. Sua sortuda. Eu me lembro que todos querem. Queijo. Obrigado, Peppa. Você é muito boa. Jornais e quadrinhos. Obrigado, Peppa. Obrigado, Peppa. Que sorte que a Peppa foi ao mercado. Senão não teríamos nada para o jantar. Aqui está o seu chocolate. Agora podemos fazer o nosso jantar. Aqui está o Pedro no balanço. Pedro, eu posso brincar agora? Eu só vou balançar mais um pouquinho, tá bom, Peppa? Poxa, mas você está no balanço há um tempão. Vovô Pig, o senhor pode me balançar um pouco, por favor? Eu acho que agora é a vez de outra pessoa, Pedro. Mas daqui a pouco eu vou para a minha casa. Ah, entendi. Aí é diferente. Eu vou balançar você. Mas espera aí, vovô. Estou cansada de esperar. Eu também. E eu? Vamos brincar no carrocél. Todo mundo quer ficar no carrocél. Tem muitas crianças em cima do carrocél. Podem sair todos. Mas poxa, vovô Pig, eu que estava aqui primeiro. Ah, nesse caso, você pode voltar para o carrocél. Eu preciso ir também. Ah, e precisa por quê, Rebeca? Ah, porque em breve será meu aniversário. Ah, tudo bem, então. E aí? Está certo. Vocês todas estão prontas? Sim! Pare, não tem nenhum menino no carrocél. Ah, e agora, finalmente estão todos prontos? Eu estou usando óculos. Eu posso ir, por favor? As crianças estão fazendo as suas próprias regras. Eu preciso ir porque eu gosto de cenouras. E agora, estão todos prontos ou não? Não, eu tenho que ir porque eu posso fazer isso. Aí vem a mamãe Pig. Como está se saindo, vovô Pig? Ah, eu estou confuso. As regras do parquinho são muito complicadas. Há apenas uma regra, vovô Pig. E ela é... Todos têm que esperar a sua vez. Ui! Alô, aqui é o vovô Pig falando. Vovô Pig, nos perdemos no caminho para o Castelo do Vento. Não, por acaso é o papai que está lendo o mapa? É, o papai está lendo o mapa. E no momento ele está um pouco irritado. Eu não estou irritado. O melhor caminho é este. Fiquem na estrada principal até verem o Castelo do Vento adiante. Obrigada, vovô. Seguimos a estrada principal e procuramos o Castelo do Vento. Como eu pensei. Olha! É aquele o Castelo do Vento? Sim, é o Castelo do Vento. Vamos, carro. Vamos lá, carro. Você vai conseguir. Viva! A Peppa e sua família chegaram ao Castelo do Vento. Uau, é tão alto. Vamos entrar. A vista lá de cima é fantástica. Uau! Nossa, que vista. Mamãe, é que ela é a casa do vovô e da vovó? Sim, é. É tão longe. Vamos olhar pelo telescópio. Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois. Uau! O telescópio faz tudo parecer maior. Estou vendo a vovó e o vovô. Olha, George! Bobó! Bobó! O George está acenando para a vovó e o vovô. George, bobinho. A vovó e o vovô estão muito longe para acenar para você. Já sei. Vamos ligar para eles. Alô! Vovô Pig, estamos vendo vocês do Castelo do Vento. Acenem para nós. A vovó e o vovô estão acenando para nós. Adoro o Castelo do Vento. Seja bem-vinda à sua primeira aula de balé. Pego você depois. Tchauzinho. Divirta-se. Aí estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Crianças, hoje nós temos uma nova aluna, Peppa Pig. Peppa, junte-se aos seus amigos. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Crianças, vamos começar com um demi-plié. Demi-plié. Agora um salto. Petit GT. Com graça e beleza. Petit GT. Graça e beleza. Petit GT. A aula de balé é muito divertida. Levantem os braços. Imaginem que são lindos cisnes. Que barulho vocês acham que o cisne faz? Uau, uau. Mãe, miau. Mãe. 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 Gança e beleza. A Peppa adora dançar. Todos adoram dançar. Venha, George. Vamos inflar esta piscininha. O papai está inflando a piscininha. Fácil, fácil. A Peppa segura a mangueira e a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha. Sorvete! Sorvete! A Dona Coelha é sorveteira! Sorvete! Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete. Mamãe, papai, o George e eu podemos tomar um sorvete. Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente. Viva! Por favor, eu também quero um. Todos gostam de sorvete. Olá, mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem senhor George, o que quer? Dinossauro! Um dinossauro? George, bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro! George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro! O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia. O trepa-trepa é bem alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Desculpe, George. Vamos para o escorrega. Sim! Escorrega! A Peppa adora o escorrega. Todos adoram o escorrega. Mamãe, papai, ele é para mim. É um, é dois e já! Sim! O George quer brincar no escorrega. Tem certeza, George? É um pouco alto. Está bem, eu te ajudo a subir. Puxa! É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, eu vou escorregar com você. Papai, você é grande demais para ir no escorrega. Não seja boba, Peppa. Não sou grande demais. Para trás. É um, é dois e já! O papai, o papai, o papai ficou preso. Não tem graça. Está muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Temos que te empurrar. A barriga do papai é igual o cachalo pula-pula. O George adora pular na barriga do papai. O George não tem mais medo de altura. Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu, agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! A água está fria. Está bem quentinha. Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. Papai, eu adoro vir à praia. A Peppa e o George adoram a praia. Todos adoram a praia. Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe. Papai, papai, podemos te enterrar na areia? Ah, bem... Deixa, papai. Está bem. Oba! A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia. Já está bom. Pronto. Agora ele não pode fugir. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Bem, se você pedir, por favor. Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai. Que bom. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh, estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Uau! Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nessa piscina? Essa piscina não tem nada de especial. Oh! Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. Uh! É mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Oh! Ai! Siri levado. Olha, George. O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro! Tem dois Siris levados tentando me beliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Mamãe, papai, fizemos uma cápsula do tempo. Ah, papai Pig, chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco. Sim, mas claro. O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo. Pronto. Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos. Ah, mas eu não posso esperar tanto. Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno. Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele. Você deu aula para o meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, madrinha gazela. Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo. Fizemos e a enterramos perto de uma árvorezinha. Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui. Oh, eu achei que era uma árvore bem menor. Isso já foi há muito tempo. A árvore cresceu um pouco. Achei alguma coisa? É a nossa velha cápsula do tempo. Viva! Mal posso esperar para abri-la. Para trás, crianças. Sim, madrinha gazela. O que temos aqui? Oh, uma revistinha. Essa era a minha revistinha favorita. E um brinquedo de lata. Meu brinquedo favorito. Música. Meu disco favorito. E uma cenoura muito velha. É minha. Boa escolha, mamãe. E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos. Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o papai Pig. Ah, e essa sou eu. Olá, ao futuro. Está na hora do recreio. Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim. Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, madame gazela. No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola. Mas que barulheira! Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem. Eu sou a primeira. Squeak, squeak. Isso foi bem alto. Agora é a vez da Zoe. Agora é a Suzy. Agora é o Danny. Isso foi muito alto. Minha vez! É minha vez! É. Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto. Emily, é sua vez. Não sei se devo. Por favor, Emily. Tá bem. Vou tentar. Vou tentar. Puxa vida, como isso foi alto. Uau! Vá de novo. A Emily não está mais tímida. Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é minha brincadeira favorita. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. A Emily adora ficar pulando em poça de lama. Parece divertido. Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama. Todos adoram ficar pulando em poça de lama. Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela. É a primeira vez que o George entra na piscina. Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo. Ótima ideia. Muito bem, George. Mas não precisa ficar espirrando tanta água. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. E comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande não patinhar. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebeca? Ai! O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard! Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina. Ah! Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Ah! Todos a bordo? Sim, senhor! Vamos dar bordo! Até mais tarde! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas. George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a Ilha do Pirata. Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado. Uau! A Ilha do Pirata parece um lugar ótimo. Terra à vista! Pronto, chegamos! Ilha do Pirata! Viva! O que é isso? É um detector de metais. Ele serve para achar um tesouro enterrado. Uuuuh! O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado. Opa! O detector de metais achou alguma coisa. Ah, vamos desenterrar. Olha, é uma manhadinha. É um tesouro! Viva! Vamos achar mais. Ahá! Achamos outra coisa. Parece bem grande. Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado! Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado. É um carrinho enferrujado. Ah! Acho que chega de caça ao tesouro. Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó. Eu vou dar uma olhada no barco. A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia, enquanto o vovô faz coisas importantes no barco. Eu vou fazer um Então, eu vou fazer um grande castelo de areia. Obrigado por assistir.